Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do Blink, hoje aqui na cozinha, né? Pessoal, aproveito para mandar um abraço para o meu amigo Andrezão, né? O grande tédio, o terror das empregadas domésticas, aquele incêndio na cozinha que adorava as rapidinhas ali, né? Apenas uma brincadeira, o Andrezão está em outra hoje em dia. Vamos lá, mande suas perguntas, tudo o que vocês quiserem para o blink.com.br, tudo em um minuto. Um, dois, três e já. João Câmara, Felipão, bonito, bom e barato, indica aí, abraço. Putz, Guararapes, vai. Luciano Poli, venda coberta de putz é uma boa para o cenário atual? Tanto para arriscar uma compra mais barata ou potencializar o book de renda fixa? Olha, eu gosto dessa estratégia, mas tem que ver caso a caso, tá? Gosto mais de comprar opções do que de vender, para ser bem sincero com você, viu? Essa é mais a minha cara. Rico não vende nada, aprenda isso. Recebemos orientação de participar dos IPOs de IRB e Biotoscani agora. Segura ou vende? Segura, Christian. Comprou, fica com ela. Rico não vende. Não existe potencial do setor aéreo, das companhias, programas de fidelidade da Bolsa? Potencial sempre tem, né? Mas eu, sinceramente, não é das minhas favoritas. Amanda Guedes. Felipe, você dá consultoria particular para o Amanda aqui, ó. Não vai ter jeito dessa vez. Mas, né, financeiro, acertando aquele cheque, tudo pode nessa vida, né? Um grande abraço. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho